Cachaça não é água E a água vem do ribeirão Pode-me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode-me faltar manteiga E tudo mais não faz falta não Pode-me faltar o amor Disso até acho graça Só não quero que me falte A danada da cachaça Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E a água vem do ribeirão Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E a água vem do ribeirão E aí E aí Obrigado.